Na semana em que os torcedores comemoram o aniversário da conquista do Tetra em 1994 e o Brasil lembra o dia do futebol, fomos ao Pacaembu, um dos estádios mais tradicionais da capital paulista e sede do Museu do Futebol. Exposta em fotos, vídeos, bolas, chuteiras, camisas e bandeiras, a paixão nacional conta sua história. Os visitantes podem conferir as conquistas brasileiras e também as decepções. Como o Maracanazo. Podem respirar futebol, admirando seus ídolos em cartazes digitais. Pelas paredes do museu, histórias de adultos que dedicaram as suas vidas ao esporte. Mas aqui, aqui também é lugar de criança aproveitar essa paixão nacional. E além delas estarem entre os visitantes mais empolgados do local, tem um lugarzinho todo especial reservado para as crianças nesse mês de julho. O Espaço Férias no Museu é aberto das 10 às 17 horas de terça a domingo e a entrada aqui nesse ambiente é gratuita. Aqui a criançada vai encontrar, além do ambiente todo estilizado, parecendo um campo de futebol, muita diversão. Tem pinball, tem videogame, pessoal todo jogando ali, tem futebol de botão, tem tamancobol e também tem o clássico pebolim. Aqui a criançada tem que vir acompanhada, mas também tem monitores. No caso, agora eu vou jogar com uma delas. Vamos lá! Quem já tinha vontade de ir ao museu e não encontrava tempo, gostou do espaço interativo e da oportunidade de apresentar o local para seus filhos. Acho que é uma ideia interessante, eles são apaixonados por futebol, gostam muito e é um negócio que a gente ensaiou já algumas vezes vir aqui e calhou agora nas férias, eu estou de férias junto. Fred trouxe seus filhos Lucas e Rafael. Os gêmeos se encantaram com o jogo de fliperama e não tiveram dúvidas quando perguntei, qual o brinquedo mais legal do Espaço Férias no Museu? Esse. O que esse tem diferente? O que ele faz? Ele é... a gente ganhou muitas vezes do goleiro. E ele chuta a bola. E quem faz o gol? A gente. Quem fez mais gol? Lucas ou Rafael? Eu. A gente fez gol junto. Quem também aproveitou o espaço para trazer garotos do projeto social 7 de setembro, que leva o esporte a crianças carentes, foi o professor Wagner. O interessante nosso foi trazer esses meninos para vivenciarem o museu. Que nesse museu eles adoraram, souberam a história do futebol, souberam a história de onde nasceu o futebol e hoje eles vivenciam. Que eu falo para eles, se não virar um jogador, vai virar um cidadão. Entre os alunos, dois meninos que sonham em ser jogadores de futebol. Revelaram que não conheciam o espaço e nem alguns jogos. Bom, a gente não conhecia esse espaço aqui de férias e foi uma experiência bem legal para a gente conhecer o museu melhor e conhecer o espaço aqui de férias também. Só para embolir, só para embolir. Embolir você já jogou? Não, estamos com bola, sei lá. Já experimentou? Não. Depois você vai conhecer? Vou. Se os meninos não conheciam alguns brinquedos, o professor Wagner lembrava bem de um deles. Jogo de botão, né, que era o top nosso, né? A programação do espaço de férias do Museu do Futebol segue até o dia 30 de julho. Helene Trevisan para a Rede Vida de Televisão. Helene Trevisan para a Rede Vida de Televisão.